Música Fala galera, aqui quem falou com vocês é o Leipo e você está no LP Gniclay Fala galera, começa o nosso vídeo de Godboladão, é isso mesmo meu amigo Que por sinal, esse vídeo aqui dispensa comentários galera, vamos nessa aqui O bate aqui vai ser surreal Vamos deixar rolar aí, tá? A cutscene aí meu filho, sem falatório para não atrapalhar né Esse jogo aqui realmente galera, está uma delícia, você é louco Tá maluco, joão Tá top demais Tá top garoto espertinho Tá uma delícia Tá uma delícia pura Tá uma delicinha Hora do show pô Tá uma delícia Você não pode se esconder, Espartano Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser Não muda nada Finja Finja ser tudo o que você não é Professor Marido Pai Mas você nunca poderá fugir de uma verdade Você não pode mudar Você sempre será O monstro Eu sei Mas não sou mais o seu monstro Agora vai ser uma delícia Agora vai ser uma delícia ter esses caras aqui né Sem machado pô O maluco Nossa Eu continuo a delícia no mundo que vem O ataque pesado como é Nem tem nenhuma ainda né O ataque pesado aqui Ah Nossa Aí Quatro Nascimento Lá Liberdade Aqui Jonzinho Ele é povo Não Filho Caraca Galera Então Ter Aí Seu Lixo Caraca é bom que ela te deixa praticando esse menino é esses ataques desses cara aqui analisar esse bicho aqui finalizar esse bichão aí esse bichão o ataque pesado aí não né João pô e será isso na rapidão e o ataque pesado como é que é vamos ver poderia ter se curado ali mas agora é o jogo é troféuzinho bolado eu acho que uma porta para o reino entre os reios ali que delícia cara o cego oi mano que delícia tá pinga galera realmente a delícia voltou vamos ver aqui no start aqui nas habilidades olha João ó lâminas do caos galera o grande retorno aí vídeo rapidão mesmo tá só para mostrar essa gameplay aqui absurda então é isso hein galera muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e para o o